Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O uso do Teorema de Pitágoras na resolução de alguns problemas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada item, a gente tem um triângulo. Em cada triângulo, a medida de um dos seus lados está sendo representada por uma letrinha. O problema é determinar qual é o valor representado pela letrinha em cada caso. Em todos esses itens, a gente tem triângulos retângulos. A gente percebe isso pela presença do ângulo de 90 graus, que é representado ali por um quadradinho no canto. Então, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Ele diz que, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A gente reconhece assim. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente diz que é a hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. E, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso aqui, 85 ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso aqui, um cateto mede 77 e o outro tem a sua medida representada pela letra X. Repetindo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, é aquele que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos são os dois lados menores. Resolvendo essa equação aqui, a gente pode determinar o valor que está sendo representado pela letrinha X. Então, vamos em frente. Aqui você tem 85 ao quadrado. Isso corresponde a 85 vezes 85. Vamos ver quanto que dá. Fazendo a continha com calma, você encontra 7.225. Vamos anotar. Beleza! Logo em seguida, a gente tem 77 ao quadrado. Isso corresponde a 77 vezes 77. Vamos ver quanto que dá. Beleza! Encontramos 5.929. Eu vou anotar bem aqui. E, é claro, ainda temos aqui mais X ao quadrado. A gente pode dizer que essas duas equações são equivalentes. E vamos seguir em frente. Vamos determinar o valor correspondente a X. Para que do lado direito eu fique apenas com X ao quadrado, eu vou subtrair 5.929 dos dois lados da equação. Do lado direito, subtraindo 5.929, a gente fica apenas com X ao quadrado. Agora, do lado esquerdo, a gente tem 7.225. E a gente deseja subtrair 5.929. Fazendo essa continha, a gente encontra 1.296. Deixa eu anotar. Então, a gente ficou aqui com 1.296 igual a X ao quadrado. Você concorda comigo que isso é equivalente de Z? que X ao quadrado é igual a 1.296. Agora, X corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, X ao quadrado é 1.296. A gente pode até dizer que X é igual a raiz quadrada de 1.296, pois X é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 1.296. Existem várias técnicas para calcular uma raiz quadrada, e a raiz quadrada de 1.296 vale 36. Se você quiser verificar, multiplique 36 vezes 36 e veja que o resultado é mesmo 1.296. Então, o item A está concluído. A letrinha X representa o número 36. Este lado aqui tem uma medida correspondente a 36 unidades de comprimento. Vamos agora resolver o item B. Deixa eu apagar essas continhas aqui, e também essa daqui, e vamos em frente. Neste triângulo retângulo, perceba aqui a presença do ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, você tem a hipotenusa. Neste caso, a hipotenusa mede 89 unidades de comprimento. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. De acordo com o teórico de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, 89², deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um dos catetos mede 39 unidades de comprimento, e o outro tem a sua medida representada pela letra Y. O nosso problema é justamente determinar o valor de Y. E vamos começar. Aqui nós temos 89², e isso corresponde ao resultado de 89 vezes 89. Vamos realizar essa multiplicação. Realizando a multiplicação com calma, a gente encontra 7.921. Eu vou anotar bem aqui. Beleza? Do lado direito da igualdade, a gente já tem aqui 39². Como a gente bem sabe, isso corresponde a 39 vezes 39. Vamos realizar essa multiplicação. Feita a multiplicação, a gente encontra 1521. Eu vou anotar bem aqui. E a gente ainda tem mais Y². Vamos em frente. Para que a gente fique apenas com Y² do lado direito da equação, eu vou subtrair dos dois lados da igualdade 1521. Do lado direito da igualdade, subtraindo 1521, sobra apenas Y². Agora, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho 7.921 e vou subtrair 1521. Vamos fazer essa continha. Fazendo a continha, a gente encontra 6.400. Eu vou anotar bem aqui. Beleza? Agora, se 6.400 é igual a Y², você concorda comigo que Y² é igual a 6.400. Agora, Y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, Y² é 6.400. Isso significa que Y corresponde à raiz quadrada de 6.400. Agora, você sabe que a raiz quadrada de 64 é 8. Então, a raiz quadrada de 6.400 vai ser? Acertou se você pensou em 80. Exatamente. Então, esta é a nossa resposta para o item B. No item B, a letrinha Y corresponde a uma medida de 80 unidades de comprimento. Resolvido o item B, vamos partir agora para o item C. Não sem antes apagar essas continhas que nos ajudaram. Observe aqui o ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, a gente tem a hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, Z², deve ser igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um dos catetos mede 48 e o outro mede 55 unidades de comprimento. Vamos trabalhar agora para determinar a medida que está sendo representada pela letrinha Z. Vamos fazer assim. Do lado esquerdo, eu continuo aqui com Z². Agora, 48² corresponde a 48 vezes 48. Vamos realizar essa multiplicação. Beleza? Realizada a multiplicação, a gente encontra 2.304. Eu vou anotar bem aqui. 48² é igual a 2.304. Mas, logo em seguida, a gente ainda tem 55². Deixa eu apagar essa continha aqui. E vamos calcular bem aqui, 55². Isto é, 55 vezes 55. Feita a multiplicação, a gente encontra 3.025. E vamos em frente. Neste caso, a gente pode dizer que Z² é igual à soma de 2.304 com 3.025. Vamos realizar essa adição aqui no cantinho. Realizada a adição, a gente encontra 5.329. E eu vou anotar. Deixa eu apagar essa continha aqui. Deixa eu apagar essa outra continha aqui. E vamos concluir. Lembre-se que Z corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, Z², neste caso, é 5.329. Isso significa que Z é igual à raiz quadrada de 5.329, pois Z é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 5.329. Agora, se você for calcular a raiz quadrada de 5.329, você vai encontrar o seu valor, que é... Acertou se você pensou 73. Então, esta é a nossa resposta para o item C. No item C, a letra Z representa 73 unidades de comprimento. É isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus